Dragon Ball FighterZ é o novo jogo de luta de uma das franquias mais renomadas do mundo dos animes. Agora nas mãos do time por trás de Guilty Gear, Dragon Ball FighterZ se assemelha muito mais aos jogos de luta tradicionais naquele velho estilo 2D. Dando espaço tanto para você que não sabe acertar um combo direito, tanto para quem é um mestre nos jogos de luta. Os gráficos estão sensacionais e são extremamente semelhantes aos do anime, fazendo com que as batalhas pareçam ter saído diretamente do desenho para o seu videogame. Dragon Ball FighterZ está disponível para Playstation 4, Xbox One e PC. E apresenta tanto modos offline para você jogar com o seu amigo aí sentado no sofá, quanto modos online para você derrotar as pessoas do outro lado do mundo. Links para compra na descrição. E até a próxima. E aí